Aí galera, boa tarde, são meio dia e 25, estamos chegando aqui em Timon, próximo aqui já de Teresina, hoje é dia 6, do 6 e 6 de junho de 2015, estamos no estado já, não sei se já passamos, não vi negócio de divisa, mas acho que já passamos, que é Piauí, o estado de Piauí, já passamos, acho que é lá no posto fiscal que faz aqui a divisa, estado do Piauí, estamos chegando aqui na cidadezinha de Timon, cidadezinha, pense numa metrópole, olha lá rapaz, não sei se lá é, se já é a Teresina, ou é Timon, acho que é aqueles prédios lá já é Teresina, tá 32 graus, marcando aqui no radar do caminhão, com sensação térmica de uns 36, 37, o ar tá bastante cego, vamos dar um salve lá para o meu amigo lá do Ceará, Paulo Henrique, a mulher dele, a Gessiane, estamos esperando lá, vamos ver se vai pagar o almoço, meu amigo Charles ali, empresário ali de Caxias, da atual Oliveira, um grande abraço meu amigo, foi lá me conhecer, foi me visitar, olha ali, ele achou o remédio lá que eu pedi, tá vendo aqui, eu botei aqui, aí o Giovanni também estava esperando ali, olha aí, olha, vou pegar, vou levar mais umas duas garrafas, olha que é para garantir, né, vou levar para a mulher do mecânico lá, a mãe do Judemar, mecânico, falta barbuda hoje, tem que fazer essa barba, ela está me incomodando já, oito ia fazer lá, mas não tinha tomada, faço com o barbeador ali, e não tinha tomada lá no banheiro, Timon, 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 acabei de tocar a música do Nazarela, muita gente fala Timon, Chegando aí, vamos ver o que nós achamos por aqui, onde é que é o posto Magnolia, rapaz, tem que abastecer nesse posto, tem que achar o endereço, o baralho na frente, para jogar no GPS, o endereço, para ver se eu acho o posto, aqui é Timon, lá já é, lá nos prédios, é Teresina, já, começamos a pegar aí a cidade, já, eu trouxe para a tenda aqui debaixo, tem um banco, eu não sei o que que é, mas estão me irritando já, deixa eu dar um ar no banco aqui, aqui tem um som aqui, esperto, o botão aqui não está nem aí, vamos cá, quente, 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 deixa eu ligar o ar aqui, agora foi meio barulho aí no áudio, mas vocês tem que aguentar, está muito calor, vou ligar para o cliente, para saber onde é que é, antes de chegar próximo lá, já sei se vai receber o material, ou se não vai, e aqui está bom, agora começa só por carinha, só porque está dentro da cidade, 316 aí está, está bom, vindo lá de Alto Alegre, lá não está ruim não, está bem, mas, aqui no meio da cidade está cheio de caroço, falta de sinalização, o pessoal invade a pista para vender, põe barraca em qualquer lugar, não esqueça a cabeça não, não esqueça a cabeça não, entrando na cidade aqui ó, deixa eu ver a peça aqui, deixa eu voltar aí para mim, para não postar para vender aqui o endereço, falta 12 quilômetros, lindo, o que falta é espaço pessoal, se aglomela tudo no lado da pista, um pouco de espaço, não quer vender alguma coisa, pessoal bacana, pessoal de Piauí aí olha, nunca ouvi ninguém falar mal de gente daqui não viu, Timon, Piauí, um ladinho aqui de Terezinha, capital de Piauí, onde eu vou ir lá hoje, e o trânsito é daquele jeito, cada um por si, por todos, não tem faixa, não tem sinalização, não tem mão, não tem nada, para onde quer, desce onde quer, atravessa onde quer, volta onde quer, faz retorno onde quer, daquele jeito, pode dizer que não tem faixa, não tem nada demarcando, nada sinalizando, não tem uma fiscalização, não tem tipo, com a polícia de trânsito, o pessoal faz o que quer, não está nem aí, atravessa para cá, atravessa para lá, vira para cá, para onde quer, não tem uma regra específica não, tudo pode, eu não sei porque tem sinalento, não sei porque eles se matam, porque não tem, não tem uma regra específica, vai, olha isso, não sei se é, eu vou parar de falar disso aí, também já está enchendo o saco, que para você se cuidar aqui, quem que vai, não está, né, mas é muito, é, você acha estranho, é porque, vem de lugares, onde tem, tanta fiscalização, tanta, regra, tanto isso, tanto aquilo, aí você chega, que se acha estranho, porque, não tem, uma norma específica, né, bastante movimentada aqui, falou galera, vou fechar o vídeo aí, bom sábado, bom final de semana, um abraço para todo mundo aí, curte o vídeo, se inscreve no canal, a galera que está no, no Facebook aí, ó, vai no meu canal no YouTube, senão eu vou começar a cortar, eu vou cortar só os vídeos, só no YouTube, vocês, lá no YouTube é melhor, vocês veem em alta definição, em HD, vídeo bem caprichadinho, os caras que tem preguiça, de acessar o YouTube, então vai, se inscreve lá, no meu canal, no YouTube, diário de bordo, de um caminhoneiro, só digitar lá, coisinha de procurar no YouTube, você vai achar eu lá, aí vai estar escrito, ali embaixo, ali inscreva-se, você clica em cima, se inscreve, só que para isso, você tem que ter uma conta, tem que ter um Gmail, um Gmail, para você poder, fazer o login e se inscrever, é facinho, fazer um Gmail e se inscrever, curte aí, compartilha, comenta,